O reajuste dos planos de saúde. Governo do Estado assina convênio com 14 municípios para a elaboração dos planos de saneamento básico. Sancionada a lei que cria a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, Proconfortaleza e Agência Nacional do Petróleo fiscalizam a qualidade dos combustíveis na capital. Hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2016, e está começando o primeiro expediente. Bom dia. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater o reajuste dos planos de saúde. O aumento autorizado pela ANS em maio foi de até 13,57%. O reajuste de até 13,57% nos planos de saúde individuais e familiares foi publicado no dia 6 de junho no Diário Oficial da União. O aumento atinge cerca de 8,3 milhões de beneficiários que tiveram planos contratados a partir de janeiro de 1999. Mas apesar da ANS ter fixado praticamente o mesmo índice do ano passado, o reajuste não foi bem recebido pelas famílias. Isso porque o valor está apesando no orçamento por causa da crise financeira e do desemprego. O deputado Naumia Morim considera o reajuste elevado no momento em que o Brasil passa por uma série de dificuldades. O parlamentar observa que o aumento, que corresponde ao período de maio de 2016 a abril de 2017, é considerado maior que o índice da inflação calculado no mesmo intervalo. A gente está vendo o nosso Brasil em crise, a população ganhando menos e o plano de saúde abusivo, porque foi um abuso desse aumento. O assunto foi discutido na audiência pública proposta pelo parlamentar. O encontro teve a presença de representantes da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, do PROCON, DECON e também planos de saúde. Para o assessor jurídico da Unimed Fortaleza, as operadoras estão apenas atendendo ao que foi determinado pela ANS. A ANS é uma autarquia federal que regula os planos do setor. Então, a Unimed obedece rigorosamente ao que a legislação, tanto as normas legais como as normas infralegais, estabelecem para o setor. O DECON orienta que os clientes dos planos fiquem atentos ao que está no contrato. Ele deve ficar atento se realmente essa cláusula contratual, ou se a porcentagem estabelecida pelo reajuste está sendo cobrada devidamente, se o consumidor sofreu alguma mudança através do seu boleto, ou algum aumento, ele deve ficar atento quanto a isso também. Se ele tiver alguma dúvida em relação a esse aumento, a esse reajuste, ele pode procurar os canais de atendimento do DECON, ou através do nosso site, através do nosso setor de atendimento, e que nós iremos delimir todas as suas dúvidas. O governo do estado, por meio da Secretaria das Cidades, assinou convênio com 14 municípios para a elaboração dos planos de saneamento básico. Os projetos serão realizados nas regiões Norte e no Vale do Jogaribe. O assunto foi discutido pelos parlamentares. Serão investidos cerca de 2 milhões de reais para a elaboração dos projetos. A Secretaria das Cidades fará a gestão técnica e financeira do processo, enquanto as prefeituras municipais irão acompanhar os trabalhos de campo, apoiar a realização de audiências públicas e implantar os planos, num prazo de um ano. Serão beneficiados os municípios de Aracati, Cariré, Coreau, Forquilha, Icapuí, Iraussuba, Jaguaretama, Jaguaribe, Jaguaruana, Massapê, Quixeré, Russas, Santana do Acaraú e Tabuleiro do Norte. Para o deputado Moisés Braz, é importante que os gestores municipais coloquem como prioridade os investimentos em saneamento. É uma obra que fica sob messa e eles não colocam prioridade, mas eu acho que os gestores públicos, eles têm a sua obrigação, porque aí vai economizar dinheiro com a saúde, vai sobrar mais dinheiro para a segurança e para a educação. Eu acho que não são aquelas obras visíveis, sim aquela que traz bem a população, que tem que ser uma prioridade dos gestores públicos do nosso estado do Ceará. Depois de prorrogar por pelo menos três vezes, o governo federal concedeu agora o prazo até dia 31 de dezembro de 2017, para que todos os municípios elaborem os planos de saneamento básico. A cidade que não alcançar a meta, ficará sem receber repasses de recursos federais. O deputado Roberto Mesquita destacou a importância dos municípios serem saneados, inclusive para o combate à proliferação de doenças. Há, inclusive, estudos que relacionam a economia que se faz quando se tem saneamento básico na saúde pública. Para cada real empregado em saneamento básico, se economiza outro real nos gastos com a saúde. Depois do intervalo, a perícia realizada pela Comissão de Impeachment do Senado não identifica pedaladas fiscais da presidente afastada Dilma Rousseff. E o marco regulatório dos Jogos de Azar está pronto para ser votado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Em um minuto. O Ceará passa por uma das maiores crises hídricas da história. As chuvas diminuíram. Muitos açudes e rios em todas as regiões do Estado estão secos. Vamos fazer a nossa parte. Conserte vazamentos. Lave a louça toda de uma vez. E quando for tomar banho, escovar os dentes, economize água. Não desperdice. Se a água acabar, o que vai ser de nós? Uma campanha da TV Assembleia, a TV do nosso povo. Rafael sempre doava sangue. E ao longo do tempo, ele ajudou muita gente. Gente como o Isis. Mas não é só o tipo de sangue que eles tinham em comum. Rafael era apaixonado por cinema. E o Isis também. Rafael amava o mar. Isis também. E aí, um belo dia, como a vida costuma fazer, eles se cruzaram. E a história termina assim. Sem final feliz. Porque o final feliz, dessa vez, é o começo. Doar sem olhar a quem é um ato de amor. Uma campanha do emosse. Rafael sempre doava sangue. E ao longo do tempo, ele ajudou muita gente. Gente como o Isis. Mas não é só o tipo de sangue que eles tinham em comum. Rafael era apaixonado por cinema. Isis também. Rafael amava o mar. Isis também. E aí, um belo dia, como a vida costuma fazer, eles se cruzaram. E a história termina assim. Sem final feliz. Porque o final feliz, dessa vez, é o começo. Doar sem olhar a quem é um ato de amor. Uma campanha do emosse. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Uma perícia realizada a pedido da Comissão de Impeachment do Senado apontou o envolvimento direto da presidente afastada Dilma Rousseff na liberação de créditos suplementares sem o aval do Congresso. Já em relação às pedaladas fiscais, o documento diz que não foi identificado ato direto de Dilma. O assunto repercutiu entre os deputados. De acordo com o laudo, assinado por três técnicos do Senado Federal, a presidente Dilma Rousseff não teria envolvimento direto nas pedaladas fiscais. Ou seja, no atraso, no repasse do Tesouro ao Banco do Brasil para o Plano Safra em 2015. Caberia então ao Ministério da Fazenda autorizar a liberação do recurso. Embora não tenha sido comprovada a contribuição direta de Dilma no ato, o atraso no pagamento do Plano Agrícola afrontaria sim a lei de responsabilidade fiscal. Para a deputada Raquel Marques, do PT, a constatação do laudo comprova que um impeachment é um golpe contra o governo petista. Fica muito claro que não se trata, todo o processo que está sendo vivido pela presidenta Dilma, não se trata de crime de responsabilidade, de sim se trata realmente, cada vez mais se comprova de que é um golpe parlamentar, atingindo uma presidenta que é honesta. Por outro lado, o laudo aponta o envolvimento direto de Dilma na liberação de créditos suplementares sem o aval do Congresso Nacional. O deputado Carlos Matos, do PSDB, questionou o laudo no ponto que exime Dilma Rousseff da responsabilidade em relação às pedaladas fiscais. Segundo ele, todos os atos de um governo são de responsabilidade do presidente eleito. Se ela, como presidente da república, não entende que ela é a responsável pelos atos que todo o seu governo toma e que ela não tendo participado diretamente, ela se exime da responsabilidade, é porque ela não conhece a legislação brasileira. Diz lá no crime de responsabilidade fiscal, de quando um governo maqueia as contas e que usa recursos e que não contabiliza, isso configura um crime de responsabilidade fiscal. De quem? Do governante que foi eleito. O deputado Renato Roseno, do PSOL, ressaltou que a perícia comprova que o julgamento da presidente Dilma Rousseff foi político e não jurídico. Só comprova que o impeachment tratou-se de um julgamento político para apear Dilma do poder e, sobretudo, blindar aqueles que hoje estão no poder das investigações da Lava Jato. Então, na verdade, não foi um julgamento sobre pedaladas, até porque se o fosse, teria que também estender-se a 16 outros governadores. O laudo levou em conta depoimentos de testemunhas da própria acusada, presidente Dilma Rousseff, entre outros elementos. Ele não será mais usado na comissão especial, que já aprovou o parecer favorável ao afastamento de Dilma, com 15 votos a 5. Mas servirá de embasamento na disputa por apoio na votação final do processo no plenário, prevista para agosto. O marco regulatório dos jogos de azar está pronto para ser votado na comissão especial da Câmara dos Deputados. Se aprovado, o projeto vai direto para a votação no plenário. O projeto legaliza e regulamenta as atividades de cassino, jogo do bicho e bingos em todo o país. A proposta também autoriza os estados a criarem suas próprias loterias, o que é proibido desde 1967. Além de legalizar os jogos, o projeto anistia todos os acusados da prática de exploração ilegal de jogos de azar e extingue processos judiciais em andamento. Para o deputado doutor Sarto, a legalização precisa ser rigorosa para coibir práticas que hoje são cometidas na clandestinidade. Quanto à anistia dos acusados, que respondem pela prática ilegal de jogos de azar, o parlamentar disse que é preciso analisar com cautela se o crime não está relacionado a outras infrações. O que o judiciário precisa distinguir? Se são atividades puramente comerciais ou se são atividades vinculadas com o uso ou tráfico de entorpecentes, drogas, armas, lavagem de dinheiro, que é importantíssimo, né? E até o abuso do comércio sexual. O projeto prevê que os cassinos só poderão existir em estabelecimentos hoteleiros integrados, tipo resorts. Em cada estado com mais de 25 milhões de habitantes, só poderá funcionar no máximo três cassinos. Já os que tiverem menos de 15 milhões de habitantes, só será permitido um estabelecimento. Caberá aos municípios autorizar o funcionamento das casas de bingo, ficando o jogo do bicho sob a responsabilidade dos estados. O deputado doutor Santana acredita que a legalização vai dificultar a prática de outros crimes, como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Segundo ele, outro ponto positivo é que a atividade vai gerar impostos que serão aplicados em áreas como a saúde e a educação. Nós temos aí a Mega Sena e vários outros joguinhos que são similares, que ocorrem no estado, tem a loteria estadual, uma coisa que quase como uma tradição que vem de muito tempo, e daí pode se taxar e tirar dinheiro para investir na educação e na saúde principalmente. A deputada doutora Silvana afirma que é contra qualquer tipo de jogo, assim como também a anistia de quem responde pela exploração ilegal da atividade. Mas ponderou diante da realidade praticada no país. A minha postura contra os jogos de azar, ou até jogos que não sejam de azar, como esses jogos de sorte, eu não comunga com o que eu acredito, com o que eu acho correto. Contudo, a gente sabe que apesar de ser considerado hoje um jogo ilegal, tem em toda esquina sem pagar um real de imposto e a população só perdendo com essa arrecadação. A Assembleia Legislativa realiza hoje um debate sobre admissão e revalidação de diplomas de mestres e doutores obtidos em instituições de ensino superior do Mercosul. A proposta é do deputado Elmano Freitas e coloca em discussão a melhoria da qualidade do ensino superior. A repórter Camila Carvalho tem mais informações. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. Para conseguir a revalidação hoje em instituições de ensino superior particulares, para conseguir a revalidação do diploma de mestrado e doutorado adquirido em instituições estrangeiras, é necessário gastar mais ou menos cerca de R$ 8 mil. Varia entre R$ 5 mil e R$ 8 mil. Quem está aqui ao meu lado é o articulador do Estado, do mestrado no Mercosul, é o Dásio Silva. Por que é importante essa revalidação e quais são as dificuldades hoje enfrentadas? Bom dia. A revalidação desses títulos é importante porque para a ascensão funcional do professor, seja da rede municipal, seja da rede estadual, seja da rede federal. Hoje, o professor que vem com o seu título adquirido no estrangeiro, ele encontra uma série de resistências das universidades para revalidar esse título. Desta forma, nós estamos apelando para os vereadores, a nível de município, deputados, a nível de Estado e a nível de federal, para que elaborem leis para a admissibilidade desses títulos, visando a revalidação automática dos mesmos e os nossos professores possam, assim, estar em sala de aula com a sua promoção, seja profissional, seja financeira. Hoje, quais são as dificuldades? A dificuldade que nós encontramos é que as universidades federais não dão guarida ao Decreto-Lei 1981 de 2011 para fazer a revalidação desses títulos. Entretanto, agora, no dia 23 de junho de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União uma resolução do Conselho Nacional de Educação adotando critérios para a revalidação desses títulos. Como há resistências pontuais, municípios e estados já estão elaborando suas leis de admissibilidade dos títulos de mestres e ou doutores adquiridos no âmbito do Mercosul. É o exemplo do Tocantins, de Roraima, Mato Grosso. É o exemplo aqui no Ceará de cidades como Crato, como Crateus e Heriutaba e outras cidades que já estão tramitando esse projeto de lei nos respectivos municípios visando a admissibilidade automática dos títulos de mestres e ou doutores nos seus respectivos municípios. Qual a importância dessa audiência pública para reforçar esse debate e para conseguir essa revalidação automática? Essa audiência pública para hoje, para estudar, debater essa questão, é de suma importância para todo o Estado do Ceará e vem de regra para todo o país pelo exemplo que dará a todos pela luta dos nossos professores visando a admissibilidade desses títulos automaticamente oriundos do Mercosul. Aqui no Ceará nós temos mais de 2.500 professores que estudam no mestrado ou no doutorado e estão ansiosos para que nossas autoridades atentem para a importância da aprovação desse projeto de lei ou outra lei que queiram fazer, porque sai ganhando o município, sai ganhando o Estado. Como, por exemplo, aqui no Ceará um professor para fazer o mestrado aqui mesmo no Ceará, o Estado libera esse professor por dois anos para ele fazer seus estudos. Mas para liberar esse professor, automaticamente o Estado também tem que contratar um outro professor. Ou seja, ele está pagando dois professores. Os nossos professores que estudam no Mercosul não custam um centavo nem para o município, nem para o Estado do Ceará. Ou seja, o município e o Estado recebem esse professor sem ter gasto nada e tem um professor qualificado para exercer a contento e com sucesso a sua profissão em sala de aula. Obrigada pelas informações. E essa audiência pública será realizada hoje a partir das 3 horas da tarde no Complexo das Comissões Técnicas da Casa. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. Daqui a pouco, o Procon Fortaleza e a Agência Nacional de Petróleo fiscalizam a qualidade dos combustíveis na capital. E o governador Camilo Santana sanciona a lei que cria a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. É no próximo bloco. Quem vai de ônibus daqui de Calcaia para Fortaleza e pega outro ônibus dentro da capital paga R$ 5,60. Agora, com o Bilhete Único Metropolitano, o passageiro paga apenas R$ 3,60. E de volta a economia de R$ 4,00 por dia ou até R$ 120,00 por mês. Viu aí? Bilhete Único Metropolitano. É a economia todo dia. Cadastre-se já. Governo do Ceará. Cada vez mais perto de você. O meu problema no coração era um sopro. Um pequeno buraco. Eu cansava, passava mal. Aí a gente descobriu o Icó. Aí foi mais fácil. Agora tá bem melhor. Era como se fosse entrando no céu. Já tô quase terminando meus estudos. Tô fazendo a carteira de trabalho. Quando eu soube que eu tava grávida, que eu fiquei com medo, meu coração começou a bater acelerado. É esquisito, parece que o coração tem que sair pela boca. Minha mão começou a gelar. Eu me acordo com ele cinco horas. Vou pegar ele quatro horas da tarde. Eu já tenho terminado as coisas em casa. É bom a pessoa saber que tem gente pra cuidar da gente. Mandar um beijo e um abraço pra Ingrante do Icó. E agradecer o que ele fez por mim. Ajude o Icó Criança a contar outras histórias como esta. Ligue 3492-9400 e faça uma doação. Veja agora as atividades da Assembleia para esta quarta-feira na nossa agenda legislativa. Camila Cavalho traz um resumo da sessão plenária. Tiago, na sessão plenária de hoje está prevista a leitura de dois projetos de lei, dois de indicação e dezenove requerimentos. E hoje, a partir das duas e meia da tarde, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realiza audiência pública no Complexo das Comissões Técnicas para discutir sobre a defesa dos direitos humanos dos profissionais da segurança pública. Vamos saber agora como é que vai ser a movimentação aqui no plenário 13 de maio. Estão inscritos para o primeiro expediente o deputado Roberto Monteiro, do PDT, Evandro Leitão, também do PDT, Raquel Marques, do PT, deputado Elia Guiá, do PSDC, o deputado Doutor Santana, do PT e o deputado Aldic Mota, do PMDB. Até este momento, não há deputados inscritos para o segundo expediente. E para o tempo de liderança, está inscrito o deputado Aldic Mota, pela liderança do PMDB. Vale ressaltar que cada deputado tem direito a 15 minutos na tribuna no primeiro expediente e no tempo de liderança, 10 minutos. Com você, Tiago. Obrigado mais uma vez, Camila, pelas suas informações. Gasolina Pura, Procon Fortaleza e Agência Nacional de Petróleo realizam operação para verificar a qualidade dos combustíveis na capital. A operação Gasolina Pura conta com fiscais do Procon Fortaleza e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O objetivo é verificar se os combustíveis estão dentro dos padrões estabelecidos. O Procon tem recebido denúncias de consumidores sobre gasolina adulterada, principalmente, que prejudica o funcionamento do motor dos veículos. O carro, além de não pegar, também engasgava. Então, os consumidores sempre desconfiavam da qualidade do combustível que era colocado no carro. Nesse sentido, foi que o Procon Fortaleza oficiou a Agência Nacional do Petróleo, ANP, para que, em conjunto com o Procon, a gente realizasse essa fiscalização nos postos de combustíveis na capital. Os fiscais da ANP começam verificando o nível de álcool adicionado à gasolina, que, pela legislação, tem de ser 27%. No primeiro posto visitado, a quantidade estava dentro dos padrões. Quanto ao combustível etanol, a quantidade de álcool tem de ser entre 92% e 94%. O restante pode ser água. Se durante a inspeção os fiscais encontrarem alguma irregularidade, a bomba é lacrada e o posto é autuado para responder a processo administrativo. Tem recurso. O dono do posto pode apresentar defesa até 10 dias depois da notificação. Caso o Procon não aceite o recurso, o posto pode ser multado, num valor que varia entre R$ 600 e R$ 11 milhões, dependendo da gravidade ou reincidência. A operação vai até a próxima quinta-feira. Até lá, 24 postos de combustíveis na capital serão inspecionados. Na sexta-feira, o Procon Fortaleza e a Agência Nacional de Petróleo vão divulgar um balanço com o resultado da fiscalização. Este engenheiro civil apoia a operação, até porque já foi vítima de gasolina adulterada. Uns seis meses atrás eu notei que o carro ficou falhando com gasolina adulterada. E como é que o senhor descobriu que era gasolina? Quando foi na oficina? Não, porque eu abasteci novamente, completei o tanque, aí ele voltou ao normal. Ele ajudou a melhorar a gasolina e botei um aditivo. Eu achei essa operação muito boa. O governador Camilo Santana sancionou a lei que cria a superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Com a criação do novo órgão, a Assembleia Legislativa aprovou também a contratação temporária de 110 técnicos e instituiu a função de socioeducador. Acaba de ser criada a Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo. Uma medida que pretende reordenar todo o sistema, criando órgão específico que não terá mais subordinação administrativa à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. e recebe autonomia para gerenciar o novo modelo a ser aplicado nas unidades. Autonomia financeira, autonomia administrativa, corpo técnico, estrutura profissional, muda a capacidade de agilidade nos processos, muda o próprio conceito que está sendo discutido, das atividades, de como envolver esse jovem nas unidades. Estão previstas ainda mudanças no funcionamento interno das unidades, formação de cadastro de reserva e a seleção de novas entidades para compor o sistema. A intenção é humanizar as condições, tanto para os adolescentes internos, como para os socioeducadores. O que a gente quer agora é dar uma nova rotina, trazer novos critérios, novos procedimentos, criar normas operacionais internas dentro da unidade. Passar para o processo de capacitação, de formação, como o governador disse, é uma mudança de paradigma e, portanto, uma construção desse novo saber, dessa nova cultura, ela precisa ser implementada. Aquelas pessoas que estiverem dispostas e comprometidas com esse novo processo vão permanecer. Aí as próximas contratações é que serão feitas através desse processo de seleção. Mais notícias sobre o Ceará e o Parlamento, você acompanha logo mais às 10h para 7h da noite, no Jornal Assembleia. O primeiro expediente volta amanhã. Bom dia para vocês e até lá. Nossa marca é mudar pra você, Se ver melhor Aqui na TV, a Cifléia